O que significa isso, Jihan? Significa que ela manchou nossa honra. Então eu a trouxe aos seus pés, meu tio. Meu Deus, onde está o Senhor? Meu bebê. Que nome dá pra isso que está fazendo, Jihan? Jihan. Tio? Será possível que não vê o que está fazendo? Eu fui claro quando disse pra ninguém interferir nesse caso. Ai, meu Deus. Eu acho que não posso mais confiar no meu irmão. O pai é uma língua solta, e o filho só faz o que lhe convém. Só desobedecem ordens. O que você tem na sua cabeça? Meu tio, eu sei que eu não tive ordens, mas eu fiz isso pra salvar a nossa honra. Olhe pra mim, Jihan. Quando eu mando um homem fazer um serviço, esse mesmo homem tem que fazer. Eu exijo que respeitem minhas ordens. O senhor está certo. O senhor ordenou isso ao seu filho querido, mas ele não pôde fazer. Então eu quero fazer. Jihan, eu mandei o serviço ser feito pelo Sardin. Por que você resolveu interferir? Com isso você desrespeitou totalmente as minhas ordens. Eu protegi mais que pude o Turgut e o Sajik. Eles fizeram do serviço um verdadeiro caos. O Sajik tomou um tiro e eu nem sei se está vivo. Se você estava protegendo também nossos homens, por que você não salvou eles? E por que você poupou essa mulher? Eu apenas queria salvar a nossa honra. Eu poderia ter feito muito mais, mas acontece que eu quero tomar as terras de volta para nosso clã. Se não fosse por isso, meu tio, eu teria acabado com ela na hora. Tio, o senhor sabe o que eu quero do senhor. Meu tio, o conselho do clã decidiu esperar pelo nascimento do bebê. Talvez não tenha mais necessidade disso. O senhor sabe que o nosso vilarejo virou uma colcha de retalhos desde que todo esse problema começou. Se ela não tiver mais a criança no ventre, o senhor só precisa me ordenar, para que todos vejam o poder do nosso clã. Que sirva de aviso para todos. Que seja uma lição para que todos possam ver o nosso poder. Dian, peço ao senhor Ali para vir aqui. Sim, senhor, meu tio. Dian, venha aqui. Venha rápido. Sim, senhor. Leve esse lixo para a parteira Xie e me deixe informado. Sim, senhor, Firuz. Música Ah, 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 ah.